Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dever ser agora. Terça-feira aqui em Traslagoas as temperaturas começaram na casa dos 20 graus e a máxima será de 34 graus, podendo chover aí no período da tarde e da noite, viu? E essa chuva, gente, ela é ocasionada pela combinação entre o calor e a umidade relativa do ar. Como vocês podem ver aí quem nos acompanha pela TVC, céu aberto agora, na verdade parcialmente nublado, né? Algumas nuvens, mas eu não sei vocês, eu adoro o dia assim. Um dia tão bonito, né? Adoro o dia assim. E esse é o céu aqui de Três Lagoas. Ontem mesmo, né, estava aquele calorão durante o dia. E no final da tarde a chuva já ameaçou passar por aqui. E hoje vai ser bem parecido com o clima de ontem. Muito calor e a tarde pode chover em áreas isoladas. Então, já sabe, né? Levo, guarda a chuva. E amanhã? Vamos ver como que vai ficar o tempo, vamos ver se vai chover, se vai fazer sol. Vamos ver aqui em Três Lagoas e região. Três Lagoas tem pancadas de chuva amanhã no período da tarde e a máxima é de 34 graus. Em Brasilândia, a máxima é de 33 graus e também pode chover a qualquer momento. Em Água Clara, a máxima é de 35 graus e não tem previsão de chuva. Agora, em Aparecida do Tabuado, a máxima é de 32 graus. Em Paranaíba, a máxima de 33. Em Inocência, a máxima de 32 graus. Quem mora aqui em Aparecida, ó, lembre-se, pegue o guarda-chuva porque pode chover a qualquer momento. Israel é com você.